Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um dia abençoado, tá certo? Estamos aqui para atualizar vocês sobre uma situação que já falamos no canal, tá bem? Já estamos falando desse conflito Austrália e China faz tempo, tá? Então eu venho trazendo atualizações, porque a retórica você pode perceber, olhe nos outros vídeos, você vai ver que ela está subindo, está atingindo um grau aí perigoso, tá certo? Antes de me aprofundar no assunto, queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa seu like, é importantíssimo, deixa um comentário, me fale de onde é a cidade que você está falando, para mim tem uma dimensão do alcance que eu estou tendo, tá bem? Outro detalhe, temos aí na descrição, nossas redes sociais, temos Tik Tok, temos o Quai, temos Bom Perfil, temos Instagram, temos Twitter, em todas essas redes você pode estar nos seguindo, tá bem? O Twitter, especialmente, arroba Daniel Barros 38, no Instagram, arroba expresso conservador, ou se você colocar Daniel Barros, você vai conseguir encontrar aí, tá bem? Então, quero falar sobre essa situação, uma situação realmente perigosa, que está tomando uma proporção além do esperado, tá certo? Porque ninguém esperava por isso, todos achavam que a Austrália iria se dobrar as vontades da China, e não é o que vem acontecendo, a Austrália vem ensinando uma lição ao mundo, tá certo? Eu vou colocar aqui algumas notícias para vocês, tá aqui, deixa eu só alinhar aqui para vocês conseguirem ver, porque hoje a notícia ela está passando um pouquinho ali, aí, porta-voz de Pequim pede ataques com mísseis à Austrália. Quem é o porta-voz de Pequim? Para que vocês entendam, o porta-voz de Pequim é o jornal Global Times, tá certo? Em editorial, o Global Times pede que a China prepare ataques com mísseis à Austrália, caso ela se alie aos Estados Unidos em defesa de Taiwan. Então veja o ponto que chegamos, no vídeo passado, nos vídeos aí atrás, eu falei para vocês, olha, a Austrália está num tom bélico contra a China, ameaçando ir à guerra contra a China, e isso é perigoso, vocês sabem que é perigoso. Mas, aumentou aqui a proporção por quê? Houve uma resposta do porta-voz do Partido Comunista, tá certo? Que é o Global Global Times. Eles estão dizendo que, olha, preparem um ataque contra a Austrália, caso eles se aliem aos Estados Unidos para defender Taiwan, na questão de Taiwan. Porque a China vem preparando o território, vem preparando toda uma situação para conseguir invadir Taiwan e anexá-la ao continente. Então, é importantíssimo prestarmos atenção nesse ponto, tá certo? Vamos continuando aqui. O jornal de propaganda do Partido Comunista Chinês, o Global Times, pediu que Pequim planeje ataques com mísseis contra a Austrália, se ela se juntar para ajudar Taiwan, se juntar os Estados Unidos para ajudar Taiwan contra um ataque. Por quê? Eles estão preparando, sim, e os Estados Unidos têm consciência disso e vocês vão ver aqui. A mensagem que apareceu em um artigo de opinião, publicado pelo editor-chefe do Global Times, Hu Xinjin, veio depois que o Partido Comunista suspendeu indefinidamente as negociações econômicas de alto nível, que eu falei em vídeos passados aí, com a Austrália em 6 de maio. Visto que os falcões australianos continuam exagerando ou insinuando que a Austrália ajudará os militares dos Estados Unidos e participará da guerra assim que um conflito militar estourar no estreito de Taiwan, você vê que ele não fala na possibilidade, olha, se estourar ou pode ser que estoure um conflito no estreito de Taiwan, talvez, ele não põe no campo da hipótese, tá? Ele fala com certeza, tá certo, que vai acontecer, assim que estourar um conflito militar no estreito de Taiwan. Os meios de comunicação australianos têm promovido ativamente esse sentimento, escreveu Hu, sugiro que a China faça um plano para maior, para impor uma punição retaliatória contra a Austrália, uma vez que interfere militarmente na situação através do estreito. O plano deve incluir ataques de longo alcance a instalações militares e instalações importantes em solo australiano, se realmente enviar suas tropas para as áreas offshore da China e combates contra o exército de libertação do povo. Então vocês vejam, eles não falam apenas de alvos militares, ele fala alvos militares e instalações importantes ali, alvos importantes em solo australiano. A China tem uma forte capacidade de produção, incluindo a produção de mísseis de longo alcance e vale salientar que em janeiro, Xi Jinping assumiu total controle, ele pode mobilizar, tá certo? Ele pode mobilizar toda a produção industrial para a produção bélica, se assim desejar. Se ele vê que é necessário, ele pode realocar toda essa produção industrial para a produção bélica, produzir para as forças armadas chinesas. A China tem uma forte capacidade de produção, incluindo a produção de mísseis de longo alcance e adicionais com ogivas convencionais que visam objetivos militares na Austrália quando a situação se torna altamente tensa. Seus comentários foram feitos depois que a Comissão de Desenvolvimento e Reforma Nacional suspendeu o diálogo econômico estratégico China-Austrália, que se seguiu depois que a ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, encerrou o acordo da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, ou One Belt, One Road, tá? Assinado entre a Comissão e o Premier Vitoriano Daniel Andrews, dizendo que eram inconsistentes com a política estrangeira. Especialistas, no entanto, argumentam que o cancelamento do diálogo econômico terá pouco efeito na Austrália, especialmente porque as negociações entre os ministros e seus homólogos chineses foram congeladas desde abril de 2020. Além disso, os exportadores australianos, e é isso, é uma lição que o Brasil precisa tirar, é o quê? Olha, temos que buscar novos mercados, porque os australianos estão fazendo isso. Eles estão peitando a China, mas os seus produtores, eles estão, os exportadores ali, procurando mercados novos. Para o quê? Se chegar ao ponto de uma ruptura de relações com a China, eles não vão sentir tanto impacto. Os exportadores australianos já estão ocupados se afastando do mercado da China para evitar maior exposição à coerção econômica de Pequim. Enquanto isso, no mês passado, um adendo aqui, um detalhe, vocês vão perceber, durante aqui o vídeo, que é uma situação inversa, o que está acontecendo na Suécia. A Ericsson ameaçando deixar a Suécia, está com medo de perder mercados chineses, se não suspenderem a proibição da Huawei. Então, vocês vejam a importância de buscar novos mercados. Enquanto isso, no mês passado, o secretário de Assuntos Internos da Austrália, Mike Pesulo, emitiu um severo alerta para o país ser forte e preparado, dizendo que os tambores da guerra estavam batendo na região. Eu falei sobre isso num vídeo passado. Você pode procurar aí nos vídeos, você vai ver, em vídeos passados eu falei sobre isso, o alerta que foi dado ao exército da australiana, que se prepare para uma guerra iminente contra a China. Hoje as nações livres, vejam bem, isso aqui é o ministro australiano falando, tá? Hoje as nações livres ainda enfrentam este doloroso desafio. Em um mundo de tensão e pavor perpétuos, os tambores da guerra batiam, às vezes fracamente e distantemente, outras vezes mais alto e cada vez mais perto. Joseph Siracusa, professor adjunto de História da Diplomacia Internacional da Curtin University, classificou o Global Times como uma ameaça de violência física contra a Austrália e disse que o governo federal deve exigir um pedido de desculpas ou potencialmente expulsar o embaixador chinês. Eu creio que seja esse o próximo passo que a Austrália vai tomar, tá certo? Isso não foi escrito por alguém em alguma torre de marfim ou alguém em um grande edifício de vidro em Pequim. Foi escrito por alguém no local. E então eles passaram o rascunho para eles. E então eles obtiveram a aprovação, disse a Web of Times, tá? Observando que o Global Times é um jornal que é o porta-voz do Partido Comunista aí, tá certo? Agora, outro artigo do Web of Times, tá aqui, ó. Força Aérea dos Estados Unidos, a Força Aérea dos Estados Unidos está despreparada para a defesa de Taiwan, diz o analista de jogos de guerra que é esse Siracusa, que a gente falou agora, tá certo? F-22 e F-35, operando em condições ideais em bases domésticas sofisticadas aqui nos Estados Unidos, tem uma taxa de prontidão operacional de cerca de 60%. Joseph Siracusa, professor adjunto de História Política e da Diplomacia Internacional na Curt University, disse ao Epoch Times. A prontidão operacional descreve a capacidade de um ramo militar de operar e manter seus sistemas e procedimentos com eficácia, então a taxa é de 60%. O desejado era 80%, e isso ele está falando dentro dos Estados Unidos. Lá na região, tá certo? Na região de Taiwan, ali, nas bases de Guan e Okinawa, a taxa é um pouco menor. Então isso é preocupante, porque é a força aérea americana quem vai fazer a real defesa de Taiwan, no caso de um estouro de conflito aí, tá certo? Travar uma guerra quase à vista da pátria chinesa será um trabalho árduo quando os Estados Unidos tiverem apenas uma base aérea terrestre num raio de 700 milhas da área de batalha. Então eles falam sobre a distância que está, que são as bases de Guan e a de Okinawa. Aqui a foto de Okinawa, tá? Em janeiro, Ellen Lord, subsecretária de defesa da era Trump, para aquisição e sustentação, disse que a prontidão operacional para a frota avançada F-35 estava em 69%, bem abaixo da meta de 80%. Então vocês vejam, ele está alertando que a defesa aérea está despreparada, tá? A força aérea dos Estados Unidos está despreparada nesse momento. E o detalhe que eu separei aqui, e eu vou pular porque o artigo é cumprido e eu tenho mais coisas a apresentar para que vocês entendam, tá certo? O especial, ó, especialistas em jogos de guerra como Siracusa acreditam que o cenário de guerra mais provável em torno de Taiwan começará com exercícios anuais de desembarque anfíbio em grande escala realizados em outubro, na costa sudeste do continente. Vejam bem, nós estamos agora em maio. Satélites de vigilância dos Estados Unidos começam a detectar atividades incomuns, mais movimentos de tropas do que o normal e mais realistas, tá certo? Os órgãos de propaganda de Pequim começam a trabalhar horas extras para despertar o sentimento nacional e a indignação em relação a Taiwan, particularmente por sua obstinada recusa em reconhecer o governo do Partido Comunista. Os Estados Unidos respondem posicionando bombardeiros em suas bases de Guam e Okinawa, aumentando as patrulhas navais em águas de Taiwan, o que já está ocorrendo. A vigilância dos Estados Unidos detecta sinais mais preocupantes de embarcações navais do PLA, que é o Exército de Libertação do Povo lá, que é as Forças Armadas Chinesas, e forças anfíbias se reunindo na costa oposta de Taiwan. Então vocês vejam que é iminente um conflito ali. Especialistas estão dizendo que provavelmente começa em outubro, tá? A partir de exercícios militares aí da China, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó, que eles estão movimentando seus músculos no mundo inteiro. Estão demonstrando, fazendo uma demonstração de força, tá certo? Tá aqui, ó. Ericsson ameaça sair da Suécia caso a proibição do 5G a Huawei continue. Agora, entendam, por que que a Ericsson, uma empresa sueca, está ameaçando sair da Suécia se a Suécia não liberar a Huawei no 5G sueca? Vejam só, o que que acontece? Há pressões do Partido Comum do governo chinês. Eles estão ameaçando cancelar operações, não deixar a Ericsson operar no mercado chinês, caso continue proibido lá. Com isso, a Ericsson começa a pressionar o governo sueco, dizendo, olha, nós vamos embora. E é uma empresa importante na Suécia. Mas a resposta da ministra, eu achei bem interessante, tá? Vou colocar aqui, eu vou mandar todos esses links aqui no nosso canal do Telegram, pra que vocês vejam com seus próprios olhos, tá certo? O governo não pode suspender a proibição da Huawei, porque a Secretaria Interina de Administração da Autoridade dos Correios e Telecomunicações Suecas tomou a decisão com base nas recomendações do Departamento de Segurança e das Forças de Defesa Nacional. Então, ela tá dizendo em outras letras, olha, a Ericsson quer ir embora, vá. Mas nós não vamos liberar a Huawei aqui na Suécia. Por isso, começou a China ameaçando a Suécia. Há ameaças da China, eu vou colocar aqui pra você, ó. China ameaça a Suécia, ele tá no Euronews, tá? Vou mandar o link também lá no canal do Telegram, que tá aí na descrição. Pequim reage à exclusão das chinesas Huawei e ZTE da futura rede de telecomunicações 5G na Suécia. O nome, em nome da Segurança Nacional, dizendo que haverá consequências para as empresas suecas na China. Depois do Reino Unido, a Suécia é o segundo país europeu a tomar esta decisão, que não agrada à China e as ameaças não tardaram. Zao Lijian, porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros Chinês, afirma a Suécia deve adotar uma atitude objetiva e imparcial, corrigir sua decisão, ou seja, eles estão dizendo que tá errada, que estará errada a fim de evitar impactos negativos na cooperação econômica e comercial China-Suécia e nas operações das empresas suecas na China. Agora eu vou abrir aqui uma parte que é uma opinião minha. Por que a Suécia não faz como a Austrália? Peite! Se todos os países do mundo começarem a peitar a China, eles vão ter que se recolher novamente. Porque a China não consegue sobreviver sem ajuda. Eles não produzem nem alimentos suficientes para toda a sua população. Eles não vão conseguir sobreviver. Se o preço a pagar é uma crise econômica mundial, passemos por ela. Mas não podemos deixar a China criar mais força, mais corpo, tá certo? E continuar fazendo isso, porque eles agora não mais negociam, eles ameaçam. Foi-se o tempo em que a China negociava alguma coisa, tá? Além disso, vocês vão ver aqui que houve um pacto. Eles estão ameaçando a Austrália com mísseis, tá? Há uma chuva de mísseis, porque há um pacto entre a Austrália, Índia, Estados Unidos e Japão. E eles ameaçaram também Bangladesh, que é um país pequeno, que não tem força nenhuma. Por que Bangladesh foi advertido pela China contra a adesão ao Quad? Que é esse acordo aí entre a Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos para a segurança ali do Indo-Pacífico, tá? Para analistas em Sul da Ásia, a advertência da China para Bangladesh no início dessa semana contra a adesão ao grupo de membros Aliança Quádrupla foi surpreendente, porque Dhaka dificilmente poderia ser considerado um jogador importante na segurança do Indo-Pacífico. Mas tem um detalhe, eles não querem que Bangladesh se aproxime da Índia que é um país que eles estão em confronto e tiveram até confronto militar recente onde morreram cerca de 20 soldados indianos e em torno de 63 soldados chineses, tá certo? Eles estão fazendo isso por conta disso, eles não querem uma aproximação. Ou seja, todos os países estão perdendo a liberdade, a China está começando a mandar em tudo. está dizendo, olha, você não pode ser amigo desse, você não pode ter negócios com esse, você não pode aderir a esse pacto aqui, porque senão nós vamos se atacar, senão nós vamos fazer retaliações econômicas, senão nós vamos fazer sanções. está ficando difícil. E é nessa hora que precisa o mundo inteiro agir junto. Por quê? Com certeza a China depende muito mais do mundo do que o mundo depende da China. Tudo bem que hoje a grande parte da produção industrial mundial está na China, mas rapidamente se recompõe. Se tiver que passar por uma crise econômica, é muito melhor do que dar força para a China e depois querer acabar isso com uma guerra. Por enquanto ainda é possível parar a China sem uma guerra. Mais para frente será muito difícil, é só continuar com isso. Então a gente precisa pressionar os governantes. Aqui no Brasil, eu espero do fundo do coração que a Huawei seja proibida. Se tiver que vir sanções da China contra o Brasil, que venha. Se tivermos que deixar de mandar alimentos para eles lá, melhor ainda, vai cair o preço aqui. Vai causar impactos? Vai. Mas é o Brasil procurar novos mercados. E não demora muito, porque há muita procura no mundo aos produtos que o Brasil produz. E o Brasil produz muito alimento. O mundo precisa da produção brasileira. Então a China depende mais do Brasil do que o Brasil da China. Nós não podemos ficar inertes. Temos que peitar. Temos que agir como uma nação soberana. Não aceitar imposições da China. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.